Está vindo aí o concurso público da SES Amazonas, né, minha gente? Secretaria de Saúde aqui do Estado do Amazonas. O que é legal é que agora que saiu a confirmação do concurso, a comissão organizadora, agora pipocou de gente de tudo que é lado falando de SES Amazonas, né? Mas muita gente, assim, não sabe realmente orientar. Existe um, hoje, um, uma... A gente tem que quebrar isso da cabeça de vocês. É o que mais eu quero fazer com você que me acompanha aqui, você que me segue. É tirar da tua cabeça que você vai ter que bater ponto por ponto do edital. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Você tem que realmente tirar isso da tua cabeça, que você tem que pegar cada pontinho do edital e querer estudar com a mesma carga de energia, a mesma carga de horas de estudos. E não é assim. Na realidade, os editais de concursos públicos, todos eles, existem assuntos que nunca são cobrados. Estão lá no conteúdo programático, mas se você puxa uma estatística, ele não é cobrado. A principal disciplina para o concurso público da SES Amazonas, eu não vou falar nem do português, tá? Mas que geralmente em concursos da área da saúde traz um peso dois, é a legislação do SUS, tá? Legislação do Sistema Único de Saúde. Essa legislação do SUS, se você pegar concurso de Secretaria de Saúde, estadual, Secretaria de Saúde Municipal, gente, é uma avalanche ali de conteúdo. Se você pegar o edital da Ciência Manaus, gente, foi muita coisa, muita coisa mesmo. O conteúdo programático da Ciência Manaus era uma página inteira, tá? Só que o que a gente fez aqui com nossos alunos? A gente pegou, montou ali uma estratégia dos assuntos ovos de ouro. O que são os assuntos ovos de ouro? São os assuntos mais importantes daquela disciplina. Então, aquele edital que é desse tamanho, a gente dá uma reduzida e faz com que os alunos se tornem mestres desses assuntos, domine esses assuntos. Então, os assuntos ovos de ouro, você tem que dominar. É tipo assim, são os assuntos que você vai fazer uma questão desse assunto um aqui. Tem um assunto um, aí você vai fazer uma questão, faz uma outra, 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 do mesmo assunto. Aí você, tinha um que chegava comigo na Ciência Manaus e falava assim, Fábio, caramba, eu não aguento mais fazer questões do artigo 200 da Constituição. O artigo 200 da Constituição, Fábio, eu acho que eu já fiz umas 100 questões. É sempre a mesma coisa, perguntando o que é a competência do SUS, o que não é. Mudava uma palavrinha, mudava uma coisinha. Aí, Fábio, eu não erro mais nada desse artigo. Eu, opa, se você não erra mais nada do artigo 200 da Constituição, agora você pode ir para o outro artigo da Lei 8.080, sabe? Então, o que muitos de vocês querem fazer? Qual é a forma de estudar que vocês querem fazer? Vocês querem pegar um assunto do edital, aí quer estudar ali, um estudo meia boca. Pronto, já estudei. Aí você quer riscar lá. Uh, estudei esse assunto. Você deu uma lida no assunto, uma aulinha daquele assunto, sabe? Aí você já, pronto, já vou para o segundo assunto. Aí você quer ir para o segundo. Aí, de novo, faz um estudo meia boca. Risca lá no edital. Vai lá no conteúdo programático. Aí você, uh, estudei o segundo artigo. O segundo ponto aqui do edital. Aí você quer fazer isso com todo o edital. Fala a verdade. Fala a verdade. É isso ou não é? É isso ou não é? Eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Então, gente, hoje, concurso público é alto desempenho. É alto desempenho. Quando você perde tempo estudando um assunto que não era para você estudar, alguém está estudando o assunto certo e vai passar a você. Quando você pega um assunto que era para estudar e você estuda meia boca, alguém vai pegar aquele assunto que era para estudar, aquele assunto que é ovo de ouro, e vai estudar para valer. Então, é esse jogo que você tem que aprender. E é isso que eu fiz com meus alunos da Ciência Manaus e eu quero fazer com vocês na SES. Abrir a mente de vocês. A legislação do SUS é a principal disciplina para todos os cargos. Todos os cargos. E você tem que ter ali um estudo completo, completo, de alguns artigos que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Então, os artigos eu vou colocar aqui na descrição do YouTube. Eu vou colocar já o link das leis atualizadas, Constituição Federal, Lei 8.080 e a Lei 8.142. Vou colocar o link dessas leis atualizadas aqui na descrição. Vou colocar e escrever também os artigos que são os ovos de ouro. Esses artigos você tem que devorar. É eles. Não é a lei toda. Não é a Constituição toda. Não é a Lei 8.080 toda. Não é a Lei 8.142 toda. São os artigos que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Tá combinado? Então, baixa aqui essas leis, baixa esses artigos e estuda para valer, não meia boca, que eu tenho certeza que você vai lembrar muito dessa nossa conversa aqui desse vídeo no dia da prova da César Amazonas. Logo abaixo aqui desse vídeo também eu estou colocando o link para você entrar nos grupos de estudos do WhatsApp que eu tenho para a César Amazonas. Além disso também tem o link para você entrar na minha lista de espera para a minha mentoria César Amazonas. Eu abro de tempos em tempos a minha mentoria com desconto, com uma série de bônus, tá? Então, assim que você quiser aproveitar essa abertura de matrículas, já fica na lista de espera. Assim que a minha equipe entrar em contato contigo pelo WhatsApp, te ligar, é porque a gente conseguiu uma vaga para você entrar na mentoria, tá bom? E vamos juntos, gente, tá? Olha, minha missão aqui é gravar todo dia um vídeo aqui para vocês da César Amazonas. Todo dia eu vou encher o saco de vocês aqui com o César Amazonas. Vocês vão enjoar aqui de me ver gravando vídeos de César Amazonas, orientando vocês, dando dicas para vocês, tá? Porque eu sei que esse trabalho aqui diário com vocês vai realmente repercutir na aprovação de vocês e a mudança de vida que tanto vocês desejam com a aprovação na César Amazonas. É isso? Então, vamos juntos! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!